Fala rapaziada, sou Breno e Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, não estranhem o lugar onde eu estou, tá? Eu estou aqui na garagem de casa, rumo a Elo House, tá? Hoje eu estou indo pra Elo House fazer umas gravações lá A gente vai gravar vários vídeos legais pra vocês Só que assim, eu estou indo meio de penetra O que acontece? Eu combinei com o Luiz, que é da produção lá, do Renaldinho e tudo mais Que eu iria hoje, sabe? Só que a gente combinou isso tudo ontem à noite Então ninguém tá sabendo que eu vou Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém sabe que eu vou pra Elo House hoje Eu nem sei quem vai estar lá, eu nem sei como que vão estar as coisas lá Eu sei que eu vou e eu quero inclusive ver se alguém vai estar falando de mim, mano Quero ver, porque eu fiquei sabendo, entendeu? Que lá na Elo House, quando eu não vou, às vezes, vai muita gente, sabia? É, não porque eu não vou, né? Mas diversas vezes quando eu não vou, a galera vai E às vezes tem estrogonofe quando eu não vou, entendeu? Se bem que eu prefiro quando eu vou, que tem purê de batata, tem não sei o quê O que a Lu faz pra gente Mas enfim, vamos lá então, lá pra Elo House E, mano, o que será que eu vou ver naquela Elo House? Rapaziada, é o seguinte, já estou chegando aqui na Elo, tá? Estão até ouvindo aí esse barulho dessas ruas aqui, de pedrinha, que realmente fazem um barulho um pouco chato Mas enfim, tô chegando aqui já, eu vou até ver se tem carro na rua, mano Se tem carro na rua, porque se tiver carro na rua eu passo direto e, sei lá, fico dando a volta aqui pelo barra Até o carro sair da rua pra não ver eu entrando, tá ligado? Porque eu tenho que entrar sem ninguém me ver, sem ninguém me ver Sem ninguém saber que eu tô entrando, mano Eu não sei quem já chegou, se já chegou todo mundo que vai chegar Se vai chegar mais gente depois, não faço ideia, mano Tipo, eu não sei de nada hoje, tá ligado? Eu vou saber agora quando eu chegar Hoje tá sendo um dia atípico mesmo Mas tudo bem, vai dar tudo certo Eu espero que pelo menos o Reinaldo já esteja aí Porque o Reinaldinho estando aí, eu já consigo descobrir algumas coisas, né mano Enfim, eu vou entrar aqui na Mansão Elo e daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, rapaziada, cheguei aqui Mano, ó, parei o carro E tem mais dois carros aqui Esses carros não são de nenhum participante, mano Então assim, pelo visto, eu fui um dos primeiros a chegar Mas tem duas opções Uma, o Reinaldo pode ser dormido aqui Então ele deve estar aí Ou a segunda, na verdade ninguém chegou, tá ligado? Tancar o carro aqui Pode ser que eles confundam o carro também Tipo assim, porque toda hora tem carro aqui, tá ligado? E carro às vezes que a gente nem conhece Eu tô de boa porque pode ser que eles confundam o carro Tipo, eu vejo o meu carro e pensem que é de algum outro prestador de serviço Alguma coisa assim A minha esperança é essa, mano Não tem ninguém aqui no campinho, tá vendo? Campinho inclusive, tadinho, abandonado Vou entrar então Tô com medo de entrar e já tá de cara com alguém Ó, tem três formas, quatro formas de eu entrar Uma é por aqui Que eu já saio ali na área da lavanderia E a cozinha ali pelo lado A outra é por aquela porta ali Que eu entro direto na cozinha da casa A outra é dando a volta ali Entrando pela frente da casa Por incrível que pareça Acho que é uma das opções que menos vai ter alguém mesmo Pra me ver E a outra opção Seria eu dar a volta ou por aqui Ou por ali E entrar por trás da casa Pela área da piscina Mas aí já corre risco de me ver Porque tem muito vidro, sabe? Da sala pra essa área E aí tipo assim Pode ser que se tiver alguém sentado na sala Ou alguém descansando Já vai conseguir me ver, entendeu? Então, mano, deixa eu ver Por onde que eu entro Eita, mano Deixa eu ver Acho que eu vou entrar pela porta da frente Não Vou dar a volta, mano Vou dar a volta pelo lado direito Sabe por quê? Porque eu acabei de ver uma cabeça ali Eu não sei de quem foi Tava dentro do escritório Eu acabei de ver duas cabecinhas lá dentro, mano Ou seja, tem gente ali Se bem que, mano Eu não vi se tem alguém na cozinha, mano Deixa eu ver se eu não consigo Eu não vi se realmente tem alguém na cozinha Fica mal Porque pela cozinha também é um ponto Deixa eu ver aqui Tem gente na cozinha Mas eu consegui entrar Sai, sai de novo Sai de novo, rapaziada Deixa eu tentar dar a volta Porque ali pela cozinha Eu tô achando arriscado Pra ali Eles podem acabar me vendo Tá O Luiz É o único que sabe Que eu vim aqui pra ela Tá Único Único de todos Eu inclusive pedi ele Pra não contar pra ninguém Pra eu chegar de surpresa Tá ligado? Então provavelmente ele tá Já tá sabendo Pode ser que ele seja Uma das pessoas que tá no escritório Só que tem outra Eu não quero que essa outra pessoa Saiba que eu cheguei Então Eu tô dando a volta aqui Pelo campinho mesmo Olha Grudou um monte de coisa em mim, mano Do mato Ah não Alguém tem que cortar essa grama Na moral, rapaziada Olha isso, mano Eu acho que esses Que esses carrapichos Evoluíram Pra grudar nas pessoas E nos animais E aí serem proliferados Dessa forma Porque não é possível Eles grudam fácil demais, mano Olha É assim que eles ficam, ó Esses são os carrapichos Eu acho que tem Alguém cortando grama aqui Vocês tão ouvindo o barulhão Que tá fazendo? Ó Aqui na academia Não tem ninguém Certo? É Tinha uma grande chance De ter alguém aqui Malhando nessa hora Mas pelo visto não tem não Deixa eu ver pra cá Caraca Quem que tá cortando grama Nessa hora, mano? Deixa eu ver aqui Cadê o cara? Ah, ali, ó Vocês tão vendo, rapaziada? O cara tá bem ali, ó Tá bacana grama, mano Tá, ele Ele eu acho que ele não vai me ver não Que ele tá de coca, mano Só entrar na casa Só entrar Só entrar O que é que ele tá acontecendo? O que é que ele tá acontecendo? Eu acho, rapaziada Que eu vou ter que entrar pra cozinha Mas não vê Não vai ter jeito Olha ali É a moça que tava na cozinha É a moça que tava na cozinha É a mesma chance de ir pra cozinha Entrar por lá Sem ela ter Beleza, rapaziada Cheguei aqui na cozinha de novo Nossa, eu já tô cansado Só de tentar entrar nessa casa Sem nem não ver Deixa eu ver aqui agora Beleza Cozinha vazia Deixa eu ver aqui Aquela lavanderia, ó Vazia também Ah, o Luiz Se ele sabe que eu tô aqui Eu tô com medo dele Querendo me cumprimentar E revelar que eu tô aqui pra todo mundo Entendeu? Lá em cima Pra ver se o Enaldo Tá lá Se ele tiver a porta do quarto dele Vai tá fechada Se ele não tiver a porta Vai tá aberta Deixa eu ver Deixa eu ver Rapaziada A porta do quarto dele Tá fechada, mano Eu não vou entrar Porque, né Não sei o que tá fazendo lá dentro Mas Ou ele tá ali agora De domingo Ou ele vai chegar Eu acho que ele tá aí Enfim, vou esperar um pouquinho Daqui a pouco eu volto com vocês Vou ver se eu vou ligar Um lugar aqui Rapaziada Seguinte Eu fiquei escondido aqui Do outro lado da casa Que é onde tem a sinuca E tudo mais E aí fiquei mexendo no celular Enquanto ninguém chegava, né Só que, mano Começou uma movimentação ali Que eu acho que alguém chegou, mano Uma movimentação estranha De pessoas Assim Que eu não tô reconhecendo Então Eu vou lá Porque pode ser Que o Enaldo tenha chegado E a gente consiga ver ele E aí Isso é uma lixa Porque ela deixa de matéria Para eles A chave de fenda Maricade, martelo e cerra Talvez isso aqui Eles já estão começando Meu Deus do céu Eles já vão começar a gravar Não tem como entrar Se ninguém me vê Não tem como Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui, vou esperar Vai ter outra forma Oi Oi Foi mal Eu cheguei Vazão de privacidade é uma coisa que não existe Eu tava só vendo Na gravação de vocês Desculpa Não, o que? Eu? Não, longe de mim Eu não faria isso, eu vou inclusive Resolver um negócio ali rapidinho É rapidinho, tá? Mano cabeça é só lá na cidade do RP Tá? Eita, rapaziada Deu ruim Deu ruim, fui descoberto Descoberto, mano Ah, velho Eu não preciso nem me esconder mais Ah, não, mano Eu queria ver se eles iam falar alguma coisa de mim Se eles iam fazer qualquer tipo de coisa, mano Vai fazer o que, né, irmão? É, rapaziada Não descobri nada a meu respeito Mas consegui com sucesso Entrar na Hello House Sem ninguém saber, mano Isso foi legal Isso foi legal Fala aí Mano, eu vou tentar de novo Tá? Mas só se vocês deixarem muito like Deixa muito like nesse vídeo Que eu vou tentar entrar de novo E invadir a Hello House Pra ver Só que aí dessa vez, mano Eu vou tomar muito cuidado Eu vou ver se eu espalho câmeras Pela Hello House inteira Que aí eu fico sabendo de tudo E não preciso estar aqui Tipo, necessariamente Em outros lugares, entendeu? Posso estar num cantinho da casa E ficar monitorando tudo Vocês querem? Deixa muito like Demorou? É isso, mano Eu vou Vou finalizar esse vídeo por aqui Tamo junto Obrigado pra todo mundo que assistiu É nóis E tchau 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 Tchau